Jesus Preciso do Senhor Só o Senhor que pode mudar meus caminhos Em mim da vida que eu tanto espero A ti me entreguei Já lhe busquei em jejum e oração Participei do vidro, parti do pão Meu coração é carente do seu amor Beber na mesa Sua palavra é o alimento, é meu pão Eu hoje tenho a chave que abri a porta Só minha lágrima e a minha oração Eu me criei Fui ensinado a viver a idolatria Fazer promessa com Deus que não existia Mas hoje eu sirvo a Jesus, o Rei dos Reis Eu me criei Fui ensinado a viver a idolatria Fazer promessa com Deus que não existia Mas hoje eu sirvo a Jesus, o Rei dos Reis Jesus Preciso do Senhor Jesus Preciso do Senhor Muitos momentos eu me desespero Só o Senhor que pode mudar meus caminhos Em mim da vida que eu tanto espero Jesus Preciso do Senhor Muitos momentos eu me desespero Só o Senhor que pode mudar meus caminhos Em mim da vida que eu tanto espero A Ti me entreguei Já lhe busquei em jejum e oração Participei, duvido, parto e do pão Meu coração é carente do seu amor Beber na mesa Sua palavra ao alimento é meu pão Eu hoje tenho a chave que abre a porta São minhas lágrimas e a minha oração Eu me criei Fui ensinado a viver a idolatria Fazer promessa com Deus que não existia Mas hoje eu sirvo a Jesus, o Rei dos Reis Eu me criei Fui ensinado a viver a idolatria Fazer promessa com Deus que não existia Mas hoje eu sirvo a Jesus, o Rei dos Reis Eu me criei Fui ensinado a viver a idolatria Fazer promessa com Deus que não existia Mas hoje eu sirvo a Jesus, o Rei dos Reis O fogo do Espírito Santo hoje vai aí descer neste lugar O Espírito Santo hoje vai operar maravilhas Em nome do Senhor Jesus Cristo aqui Jesus falou nas profecias E tudo está se cumprindo Tudo está se cumprindo É o fim dos tempos Já podemos ver É o fim dos tempos É o fim dos tempos Que se aproxima Não é mais tempo de buscar o mundo Mas sim as coisas lá de cima É o fim dos tempos Faz tanto tempo que Jesus subiu Que prometeu um dia a volta E os sinais já nos mostra Que a sua volta não vai demorar E os sinais já nos mostra E a sua volta não vai demorar É o fim dos tempos Que se aproximam Não é mais tempo de buscar o mundo Mas sim as coisas lá de cima Mas sim as coisas lá de cima Jesus está para vir buscar O povo santo que se separou Abandonando as coisas do mundo Tendo amor profundo Tendo amor profundo Mas do Senhor Abandonando as coisas do mundo Tendo amor profundo Mas do Senhor O povo santo e redimido Jesus em breve virá buscar Para morar com ele E nunca mais se separar Para morar com ele E nunca mais se separar Hoje o povo vai descer nesse lugar O Espírito Santo vai operar Jesus está aqui E vai operar na tua vida Jesus está aqui O povo santo que se separou Abandonando as coisas do mundo Tendo amor profundo Mas do Senhor Abandonando as coisas do mundo Abandonando as coisas do mundo Tendo amor profundo Mas do Senhor Um povo santo e redimido Jesus em breve virá buscar Para morar com ele E nunca mais se separar Para morar com ele E nunca mais se separar Para morar com ele E nunca mais se separar 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 Meu Deus, eu te amo tanto Sem ti eu já não sei viver Te amo, te amo, te amo A minha vida é você Um certo dia eu fui convidado Pra largar tudo e servir ao senhor Mas eu não quis atender seu chamado Eu fui castigado, mas não me abandonou Meu Deus, eu te amo tanto Sem ti eu já não sei viver Te amo, te amo, te amo A minha vida é você Vivi a triste e embriagada De mesa em mesa e de bar em bar A Jesus Cristo que é meu amigo Nos que deu a mão e veio me salvar Meu Deus, eu te amo tanto Sem ti eu já não sei viver Te amo, te amo, te amo A minha vida é você Foi castigado, mas eu sou feliz Paguei o erro que eu cometi Porque se eu tivesse Porque se eu tivesse lhe escutado Nada tinha ser dado O que se deu comigo Meu Deus, eu te amo, te amo Gente eu já não sei viver Te amo, te amo, te amo A minha vida é você O dia inteiro eu fico a pensar O que fazer para lhe agradar Pra que eu não posso lhe recortensar Eu faço canções para lhe adorar Meu Deus, eu te amo tanto Gente eu já não sei viver Te amo, te amo, te amo A minha vida é você Meu Deus, eu te amo tanto Sem ti eu já não sei viver Te amo, te amo, te amo A minha vida é você Eu te amo, te amo, te amo Desce as águas, desce as águas Sete mergulhos e serás purificado Desce as águas na mão Desce as águas Sete mergulhos e serás purificado Eu já te disse Não são rios de Damasco É no Jordão que Deus vai fazer o milagre É no Jordão que Deus vai fazer o milagre Já está escrito no trono da sua glória Quando Deus fala pela boca de um profeta Já está escrito no trono da sua glória No trono da sua glória No trono da sua glória Já está escrito no trono da sua glória Desce as águas na mão Desce as águas Sete mergulhos e serás purificado Desce as águas na mão Desce as águas Sete mergulhos e serás purificado Eu já te disse Não são rios de Damasco É no Jordão que Deus vai fazer o milagre Eu já te disse Não são rios de Damasco É no Jordão que Deus vai fazer o milagre Que Deus vai fazer o milagre Que Deus vai fazer o milagre É no Jordão que Deus vai fazer o milagre Quando Deus fala pela boca de um profeta Já está escrito no trono da sua glória Quando Deus fala pela boca de um profeta Já está escrito no trono da sua glória 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 É só chamar Jesus e logo ele vem Ele ouve o seu clamor e o poder ele tem Tem poder para operar, tem poder para curar Tem poder para libertar desse teu sofrimento Chame, irmão, pode chamar agora Jesus não vai tardar, ele te atende agora Conta pra ele hoje o teu sofrimento Mostra pra ele aonde é tua dor Aceita Jesus para ser teu Senhor E ainda hoje Jesus cura tua dor E ainda hoje Jesus cura tua dor É só chamar Jesus e logo ele vem Ele ouve o seu clamor e o poder ele tem Ele ouve o seu clamor e o poder ele tem Tem poder para operar, tem poder para curar Tem poder para libertar desse teu sofrimento Chame, irmão, pode chamar agora Jesus não vai tardar, ele te atende agora Conta pra ele hoje o teu sofrimento Mostra pra ele aonde é tua dor Aceita Jesus para ser teu Senhor E ainda hoje Jesus cura tua dor E ainda hoje Jesus cura tua dor Chame, irmão, pode chamar agora Jesus não vai tardar, ele te atende agora Conta pra ele hoje o teu sofrimento Mostra pra ele aonde é tua dor Aceita Jesus para ser teu Senhor E ainda hoje Jesus cura tua dor 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 Amém Quando a igreja ora, o fogo logo desce Quando a igreja louva, o mal logo estremece E Jesus opera e sua igreja se veio lhe adorar É tanta glória que a igreja dá E o Espírito Santo enche logo esse lugar Como um vento impetuoso, enchendo a igreja o seu poder É uns falando em mistério, outros já rodopiando E a igreja está cheia do fogo, do poder de Deus É uns falando em mistério, outros já rodopiando E a igreja está cheia do fogo, do poder de Deus A igreja ora, o fogo logo desce Quando a igreja louva, o mal logo estremece E Jesus opera e sua igreja se veio lhe adorar É tanta glória que a igreja dá E o Espírito Santo enche logo esse lugar Como um vento impetuoso, enchendo a igreja o seu poder É uns falando em mistério, outros já rodopiando E a igreja está cheia do fogo, do poder de Deus É uns falando em mistério, outros já rodopiando E a igreja está cheia do fogo, do poder de Deus E a igreja está cheia do fogo, do poder de Deus E a igreja está cheia do fogo, do poder de Deus Em labareda de fogo a queimar Então o rei, Nabucodonosor, mandou que aquecesse sete vezes mais Foi jogado na fornalha três homens de Deus Cedraque, Mesaque e Abidineu O quarto homem que foi visto no meio da fornalha Era um anjo de Deus, um anjo de Deus, um anjo de Deus No meio do fogo ele espacial O fogo não queimava nem o fio dos seus cabelos Porque naquele fogo estava o Deus de Sadraque Mesaque e Abidineu Para guarda eles, para guarda eles Estava o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidineu A jornalha estava fumegando Em labareda de fogo a queimar Então o rei, Nabucodonosor, mandou que aquecesse sete vezes mais Foi jogado na fornalha três homens de Deus Cedraque, Mesaque e Abidineu O quarto homem que foi visto no meio da fornalha Era um anjo de Deus, um anjo de Deus, um anjo de Deus O quarto homem que foi visto era um anjo de Deus, um anjo de Deus O quarto homem que foi visto era um anjo de Deus No meio do fogo ele espacial Não queimava nem o fio dos seus cabelos Porque naquele fogo estava o Deus de Sadraque Mesaque e Abidineu Para guarda eles, para guarda eles Estava o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidineu No meio do fogo ele espacial O fogo não queimava nem o fio dos seus cabelos Porque naquele fogo estava o Deus de Sadraque Mesaque e Abidineu Para guarda eles, para guarda eles Para guarda eles, estava o Deus de Sadraque Mesaque e Abidineu Para guarda eles, para guarda eles Estava o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidineu A CIDADE NO BRASIL E hoje você se encontra num caminho tão cansado A sua cruz não consegue carregar E o seu fardo é tão pesado E hoje você se encontra num caminho tão cansado A sua cruz não consegue carregar E o seu fardo é tão pesado Com os pés feridos, alma cansada Tem força para viver Com os pés feridos, alma cansada Tem forças para viver Pare, pare um pouco, Jesus te chama Não tente levar a vida sozinho Pare, pare um pouco, Jesus te chama Não tente levar a vida sozinho Jesus quer te dar um fardo leve O teu pesado lá na cruz ele já carregou Jesus quer te dar um fardo leve O teu pesado lá na cruz ele já carregou E hoje você se encontra num caminho tão cansado A sua cruz não consegue carregar E o seu fardo é tão pesado E hoje você se encontra num caminho tão cansado A sua cruz, a sua cruz ele já carregou A sua cruz não consegue carregar E o seu fardo é tão pesado Com os pés feridos, alma cansada Tem força para viver Com os pés feridos, alma cansada Tem força para viver Pare, pare um pouco, Jesus te chama Não tente levar a vida sozinho Pare, pare um pouco, Jesus te chama Não tente levar a vida sozinho Jesus te quer pra te dar um fardo leve O teu pesado lá na cruz ele já carregou Jesus quer te dar um fardo leve Jesus quer te dar um fardo leve O teu pesado lá na cruz ele já carregou Jesus quer te dar um fardo leve O teu pesado lá na cruz ele já carregou Música Música As trombetas do Senhor estão chamando Igualmente há o martelo de Noé E você finge que não tá escutando E a igreja continua anunciando As trombetas do Senhor estão chamando Igualmente há o martelo de Noé E você finge que não tá escutando E a igreja continua anunciando Jesus Cristo está voltando Já está tudo preparado Mas no céu não vai entrar Se você tiver pecado Jesus Cristo está voltando Já está tudo preparado Mas no céu não vai entrar Se você tiver pecado Para onde você vai Neste seu caminho errado Conserta a sua vida Para não ser condenado Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai chegar ao Pai A não ser por Ele Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai chegar ao Pai A não ser por Ele As trombetas do Senhor estão chamando Igualmente há o martelo de Noé E você finge que não tá escutando E a igreja continua anunciando As trombetas do Senhor estão chamando Igualmente há o martelo de Noé E você finge que não tá escutando E a igreja continua anunciando Jesus Cristo está voltando Já está tudo preparado Mas no céu não vai entrar Se você tiver pecado Jesus Cristo está voltando Já está tudo preparado Mas no céu não vai entrar Se você tiver pecado Para onde você vai Neste seu caminho errado Conserta a sua vida Para não ser condenado Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai chegar ao Pai A não ser por Ele Jesus Cristo é o caminho Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai chegar ao Pai A não ser por Ele A verdade e a vida Jesus Cristo é o caminho Jesus, a minha única esperança Que eu tenho Para vencer os problemas Que me enfrentem E meus caminhos tentam me parar Há momentos Quando estou fraco E penso em desanimar Logo escuto Jesus comigo a falar Eu te escolhi Estou contigo Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus de poder Na vida daqueles que crer Eu sou Deus Eu sou Deus de poder Na vida daqueles que crer Jesus Jesus, a minha única esperança Que eu tenho Eu sou Deus de poder Para vencer os problemas Que a minha frente Dos meus caminhos Tentam me parar Há momentos Há momentos Há momentos Quando estou fraco E penso em desanimar Logo escuto Jesus comigo a falar Eu te escolhi Eu te escolhi Estou contigo Há momentos Há momentos Quando estou fraco E penso em desanimar Logo escuto em desanimar Logo escuto Jesus comigo a falar Eu te escolhi Estou contigo Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus de poder Na vida daqueles que crer Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus de poder Na vida daqueles que crer Há momentos Eu sou Deus 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 de poder Na vida daqueles que crer Eu sou Deus Eu sou Deus De poder Na vida Daqueles Que creem Que creem Jesus é santo Jesus é santo Cuidado meu irmão Para não se desviar Jesus é santo Jesus é santo Ó meu irmão Jesus quer te salvar Jesus ele Ele está te chamando Jesus ele Ele quer te abraçar Jesus ele Ele é o nosso Deus E lá no céu com Jesus Vamos orar Jesus ele Ele está te chamando Jesus ele Ele quer te abraçar Jesus ele é O nosso Deus E lá no céu com Jesus Vamos orar Vamos orar Vamos orar Te preparo irmão O dia está chegando Vamos junto passear Nas ruas de ouro Da nova Jerusalém Que Jesus preparou Para os salvos Não perca mais tempo Não perca mais tempo Não perca mais tempo Não perca mais tempo Viu irmão Jesus ele Jesus ele Ele quer te abraçar Jesus ele quer te abraçar Jesus ele é o nosso Deus E lá no céu com Jesus Vamos orar Jesus ele está te chamando Jesus ele quer te abraçar Jesus ele é o nosso Deus E com Jesus Lá no céu Vamos orar Jesus ele Ele está te chamando Jesus ele Ele quer te abraçar Jesus ele Ele está te chamando Jesus ele é o nosso Deus E lá no céu com Jesus Vamos orar Te preparo irmão O dia está chegando Vamos juntos Passear Nas ruas de ouro Da nova Jerusalém Que Jesus preparou Para os salvos Não perca mais tempo O dia está chegando É isso aí irmão Vamos juntos Habitar nas ruas de Jerusalém Tem que colocar o joelho no chão O crente ter vitória tem que ter oração Tem que colocar o joelho no chão O crente ter vitória tem que ter oração O crente que não ora não tem como crescer A oração é a chave para o crente vencer O crente quando ora fica sempre de pé Cheio do fogo santo e vivendo a fé Tem que colocar o joelho no chão O crente ter vitória tem que ter oração Tem que colocar o joelho no chão 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 O crente ter vitória tem que ter oração O crente que não ora não tem como crescer A oração é a chave para o crente vencer O crente quando ora fica sempre de pé Cheio do fogo santo e vivendo a fé Tem que colocar o joelho no chão O crente ter vitória tem que ter oração O crente ter vitória tem que ter oração Ana ou não orou e o Senhor atendeu Nasceu Samuel o profeta de Deus Elias orou e o fogo desceu E os profetas de Baal conheceram quem é Deus Tem que colocar o joelho no chão O crente ter vitória tem que ter oração Tem que colocar o joelho no chão O crente ter vitória tem que ter oração Tem que colocar o joelho no chão Tem que colocar o joelho no chão O crente ter vitória tem que ter oração O crente ter vitória tem que ter oração Irmão, tem gente que só vir pra falar mal do povo de Deus, irmão, cuidado Cuidado, linguadita, mão do ar, boca de dragão, chocalho de cascavel A qualquer dia tu vai se dar mal, porque defama o povo de Deus A qualquer dia tu vai se dar mal, porque defama o povo de Deus Tu anda só de porta em porta, procurando alguém para fofocar Tu fala mal de toda igreja, tu vive falando que os pastores são ladrão São enganadores, são falsos profetas, tu só não fala da tua língua não Tu só não fala da tua língua não Tu só não fala da tua língua não Quando tu morrer, teu corpo vai no carro de mão Mas a tua língua vai numa carreta para ser lançado lá no caldeirão Mas a tua língua vai numa carreta para ser lançado lá no caldeirão Cuidado, língua de tamanduá Boca de dragão, chocalho de cascavel A qualquer dia tu vai se dar mal, porque defama o povo de Deus A qualquer dia tu vai se dar mal, porque defama o povo de Deus Tu anda só de porta em porta, procurando alguém para fofocar Tu fala mal de toda igreja, tu vive falando que os pastores são ladrão São enganadores, são falsos profetas, tu só não fala da tua língua não Tu só não fala da tua língua não Quando tu morrer, teu corpo vai no carro de mão Mas a tua língua vai numa carreta para ser lançado lá no caldeirão Mas a tua língua vai numa carreta para ser lançado lá no caldeirão Mas a tua língua vai numa carreta para ser lançado lá no caldeirão Mas a tua língua vai numa carreta para ser lançado lá no caldeirão Mas a tua língua vai numa carreta para ser lançado lá no caldeirão Nesta igreja tem fogo, no altar o fogo está no meio deste povo O fogo vai queimar, queimar toda a doença Queimar a eternidade, queimar o orgulho, a inveja, a falsidade Queimar, Senhor Jesus, com o poder das tuas mãos É fogo, é fogo, é fogo, é fogo pra queimar É fogo na igreja É fogo na igreja, é fogo no altar É fogo na igreja, é fogo na igreja, meu irmão Todos os problemas agora estão amarrados Repreende de queimados Repreende de queimados, no nome de Jesus Todos os problemas agora estão amarrados Repreende de queimados, no nome de Jesus É fogo, é fogo, é fogo, é fogo pra queimar É fogo na igreja, é fogo no altar É fogo no louvor, é fogo na oração É o fogo de Deus nesta igreja, meu irmão É fogo, é fogo, é fogo, é fogo pra queimar É fogo na igreja, é fogo no altar É fogo no louvor, é fogo na oração É o fogo de Deus nesta igreja, meu irmão É fogo na igreja, meu irmão Irmão, por que trocasse a igreja por uma mesa Por que trocasse Jesus por uma cerveja Por que trocasse a Bíblia por um cigarro Irmão, por que trocasse a igreja por uma mesa Por que trocasse Jesus por uma cerveja Por que trocasse a Bíblia por um cigarro Saiba que esse caminho que tu segue está errado Parar um pouco, deixa Jesus te mostrar Só Ele é caminho certo Jesus é luz pra te guiar na escuridão Quem encontra Jesus não anda mais em trevas Venceu a morte e encontrou a salvação Jesus é luz pra te guiar na escuridão Quem encontra Jesus não anda mais em trevas Venceu a morte e encontrou a salvação Irmão, por que trocasse a igreja por uma mesa Por que trocasse Jesus por uma cerveja Por que trocasse a Bíblia por um cigarro Irmão, por que trocasse a igreja por uma mesa Por que trocasse Jesus por uma cerveja Por que trocasse a Bíblia por um cigarro Saiba que esse caminho que tu segue está errado Parar um pouco, deixa Jesus te mostrar Só Ele é caminho certo Jesus é luz pra te guiar na escuridão Quem encontra Jesus não anda mais em trevas Venceu a morte e encontrou a salvação Jesus é luz pra te guiar na escuridão Quem encontra Jesus não anda mais em trevas Venceu a morte e encontrou a salvação Irmão, por que trocasse a igreja por uma mesa Por que trocasse Jesus por uma cerveja Por que trocasse a Bíblia por um cigarro Irmão, por que trocasse a igreja por uma mesa Por que trocasse Jesus por uma cerveja Por que trocasse a Bíblia por um cigarro O que trocasse Jesus por um cigarro Amém 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 Música Quando a cruz foi levantada Era ordem com saudade Por o peito de Jesus E o sangue ali desceu Mas quando tocou na terra O mundo todo escureceu E o sangue ali desceu Mas quando tocou na terra O mundo todo escureceu Mas antes de amanecer No terceiro dia Meu Jesus ressuscitou Trazendo vitória, poder e glória Tomou a chave do abismo E a chave da morte Trazendo vitória, poder e glória Tomou a chave do abismo E a chave da morte O abismo chorou De vergonha e de dor Quando vi o meu Jesus Coroado, rei dos reis Para ser meu salvador O abismo chorou De vergonha e de dor Quando vi o meu Jesus Coroado, rei dos reis Para ser meu salvador Quando a cruz foi levantada Era ordem por soldado E o sangue ali desceu Mas quando tocou na terra O mundo todo escureceu E o sangue ali desceu Mas quando tocou na terra O mundo todo escureceu Mas antes de amanecer No terceiro dia Meu Jesus ressuscitou Trazendo vitória, poder e glória Tomou a chave do abismo E a chave da morte Trazendo vitória, poder e glória Tomou a chave do abismo E a chave da morte O abismo chorou De vergonha e de dor Quando vi o meu Jesus Coroado, rei dos reis Para ser meu salvador O abismo chorou De vergonha e de dor Quando vi o meu Jesus Coroado, rei dos reis Para ser meu salvador O abismo chorou De vergonha e de dor Quando vi o meu Jesus Coroado, rei dos reis Para ser meu salvador Coroado, rei dos reis Coroado, rei dos reis Em uma noite fui pregar em uma igreja Chegando lá só tinha um banco vazio Abri a bíblia, comecei a lhe pregar Pedi logo glória a Deus, mas banco não pode falar Abri a bíblia, comecei a lhe pregar Pedi logo glória a Deus, mas banco não pode falar Banco não fala, banco não vê Banco não adora, nem pode agradecer Banco não prega, não pode glorificar Não recebe a santa ceia, nem pode evangelizar Quando Jesus volta, quando Jesus volta Quem deixou o banco vazio, esse não pode se salvar Quando Jesus volta, quando Jesus volta Quem deixou o banco vazio, esse não pode se salvar Em uma noite fui pregar em uma igreja Chegando lá só tinha um banco vazio Abri a bíblia, comecei a lhe pregar Pedi logo glória a Deus, mas banco não pode falar Abri a bíblia, comecei a lhe pregar Abri a bíblia, comecei a lhe pregar Banco não fala, banco não vê Banco não adora, nem pode agradecer Banco não prega, não pode glorificar Não recebe a santa ceia, nem pode evangelizar Banco não prega, não pode glorificar Não recebe a santa ceia, nem pode evangelizar Quando Jesus volta, quando Jesus volta Quem deixou o banco vazio, esse não pode se salvar Quando Jesus volta, quando Jesus volta Quem deixou o banco vazio, esse não pode se salvar Quando Jesus volta, quem deixou o banco vazio, esse não pode se salvar Quando Jesus volta, quem deixou o banco vazio, esse não pode se salvar Foi o meu Deus quem me escolheu, me separou, me consagrou Eu sou lavado e protegido, eu sou ungido pelo sangue de Jesus Ainda que me lance a cova, com os leões, igual a Daniel Ainda que me lance ao mar, com o grande peixe, igual a Jona Se aquecer em a fornalha, sete vezes mais quente, não vai me queimar Se me jogarem em um poço, igual José, Deus vai me tirar de lá Se um gigante me enfrentar, ou sou um leão Jesus vai me dar vitória Jesus vai me dar vitória Se um gigante me enfrentar, ou sou um leão Jesus vai me dar vitória Foi o meu Deus quem me escolheu, me separou, me consagrou Eu sou lavado e protegido, eu sou ungido pelo sangue de Jesus Ainda que me lance a cova, com os leões, igual a Daniel Ainda que me lance ao mar, com o grande peixe, igual a Jona Se aquecer em a fornalha, sete vezes mais quente, não vai me queimar Se me jogarem em um poço, igual José, Deus vai me tirar de lá Se um gigante me enfrentar, ou sou um leão Jesus vai me dar vitória Se um gigante me enfrentar, ou sou um leão Jesus vai me dar vitória Se um gigante me enfrentar, ou sou um leão